O que é esse oscuros? Vou pegar a moeda que está aqui, ó E o ritmo de suspensa Com o vento balançando Beleza? Aqui nessa moeda 30 metros Beleza? Balançando Vamos lá O negócio ficou louco Ligar outra câmera Ligou Cadê o alvo? Cadê? Está ali, ó O pontinho Começou a não aparecer Vai Caralho, é pequeno Essa porra desse alvo, hein? Oh, caralho Beleza? A moeda está aí Reflexo do sol Batendo Bora Mais pra cima Para A direita Pegou? Não consigo ver A fita está lá, mas Acho que derrubou É só estou vendo a fita Não consigo ver Pelo barulho Pelo barulho Pegou Vamos aumentar Eu acho que pegou Vamos lá ver Tira o zoom Seus puto Tirou Vamos lá Agora lá Vem Olha que pegou, velho Aí, seus viados Agora, cadê a moeda? Porra E caralho Beleza? Perdi um real